Quem tá comigo bem, hein? Quem tá comigo bem? Olha, nós não soltamos a mão de São José. Presta atenção, Campinas, São José. É, regiões nobres aí de São José. Durante o dia, é, economia pegando pesado. Agora, basta escurecer que os problemas aparecem. Os comerciantes vão embora, mas a preocupação fica. É só escurecer que eles aparecem. Dá só uma olhada nas imagens, os criminosos que continuam arrombando os prédios. Os moradores agora também sofrem com a mesma situação. Antes era só o comércio. Agora, agora, os prédios residenciais estão vivendo a mesma situação. Já teve protesto, já teve pedido de segurança na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, pro governo do Estado. Hoje, nós voltamos lá pra ver o que tá acontecendo, como é que vai resolver esse problema. É usuário de drogas? Os criminosos, de onde vêm? É furto atrás de furto. É todo dia. Os comerciantes não têm uma noite de sossego. O Arles Amaro, no SBT Comunidade, vai mostrar pra gente a reivindicação. Reportagem no ar. Bairros Campinas e Cobrassol, coração comercial de São José, Grande Florianópolis. A quarta cidade mais populosa do Estado. Os problemas, de fato, são de cidade grande. E não são inéditos. Esta não é a primeira vez que uma equipe do SCC SBT vem aqui pra falar da falta de segurança que moradores e comerciantes enfrentam todos os dias. Esse carro pertence a um dos comerciantes que tem o estabelecimento próximo desse terreno. O carro foi completamente depenado pelos bandidos. Mais um roubo de fios de luz. O pão quentinho não saiu, o café não foi passado. E ali na frente a gente vê a Celeste trabalhando pra repor a energia do bairro. Se os problemas não são novidade, a cada semana novas ocorrências são registradas. Estamos bem no meio do bairro Campinas, aqui em São José. Este prédio possui grades altas, cerca elétrica, interfone, dispositivos de segurança. Até uma câmera registra quem entra e sai do apartamento. E foi exatamente ela que registrou a ação de um bandido que entrou nesse prédio, mesmo com todo aparato, acessou a garagem e roubou uma bicicleta. Ele acessa o prédio pelo portão principal. Empurra com força a porta de vidro que dá acesso ao hall de entrada. Chama o elevador, mas decide acessar a garagem pelas escadas. Pega a bicicleta e outros objetos e sai tranquilamente pelo mesmo portão que entrou. A moradora confirma e acrescenta outras ocorrências que ela soube na região. Não só aqui, como ali perto do hospital da Unimed também, né? Por lá levaram todos os fios. Foi uma loucura da instalação de ficar sem energia da meia-noite até no outro dia, meio-dia. Basta parar para conversar com alguém do bairro e vários casos são relatados. Este comerciante aceitou falar com a nossa equipe sem se identificar e relata o que vê todos os dias. Roubos, abordagens, lixo jogado fora, jogado na frente dos estabelecimentos, muita sujeira. É uma situação precária. Eles abordam as pessoas? Abordam, às vezes, com violência. Abordam com violência e ameaçam, às vezes, dizendo que tem facas, principalmente pessoas idosas, né? Indefesas. Neste outro vídeo, o bandido usa a força para arrombar as portas de acesso de outro prédio. Nas ruas mais ou menos movimentadas da região, a situação é a mesma. Os furtos são recorrentes. Sempre tem. Tem que estar atento porque sempre tem. Como é que você se sente trabalhando aqui com essa situação? Bem desconfortável, porque a gente, às vezes, tem vários clientes para atender de uma vez só, né? Então, é desconfortável para nós que estamos dentro da loja, né? Já aconteceu de vizinhos reclamar também em questão de roubo. Roubo de, né? Uma vez, uma peça de roupa, de um furto, de um celular, qualquer outra coisa, né? O subcomandante da 2ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento da área, estuda transferir assédio para a região. Para intensificar, ainda mais, a presença da Polícia Militar e inibir as práticas sofridas por moradores e comerciantes. Em relação ao 7º Batalhão, nós temos um projeto em andamento que é alterar a sede da 2ª Companhia, que abrange os bairros de Cobrasol e Campinas, justamente aqui para o bairro de Cobrasol. Atualmente, ela se encontra no bairro Fazenda Santo Antônio, que é um pouco isolada aqui do maior centro comercial e populacional de São José. Envolve uma atuação mais integrada às polícias militares, civis, do Poder Judiciário como um todo, e também uma cobrança da sociedade a quem realmente é responsável, aos órgãos competentes. Porque pela Polícia Militar nós podemos dizer que atuamos, fazemos o nosso trabalho preventivo e repressivo, estamos à disposição da sociedade. Mas para o Marciel, presidente da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, o problema vai além da segurança pública. Tem que ser um trabalho em conjunto, não basta um só fazer. Nós precisamos mais policiais para São José, o 7º Batalhão vem sendo pouco contemplado nas novas turmas, então a gente precisa que o governador do Estado olhe pela região metropolitana, olhe pelo São José, olhe pelo 7º Batalhão. Precisamos mais agentes sociais, assistentes sociais. Temos muito pouco, um número muito reduzido em São José, e as abordagens ocorrem, mas não na medida suficiente para coibir. Precisamos também que os moradores se unam e doem no lugar certo, porque muitas vezes acaba doando numa pracinha, num local, doando comida, doando alimento, e acaba proliferando esse número de pessoas, porque além de morador de rua, ali está inserido alguns assaltantes, algumas pessoas de alto risco que acabam se filtrando.